Música 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 Hora de love, a hora mais feliz Música Adoro, eu amo E o que a gente tem aqui hoje, André? Sempre tem coisa nova Sempre tem coisa bacana E aqui a gente encontra todas as tendências Sabe o que eu tava lendo Na... Não sei se foi a última casa boa Que falava da tendência dos cacos Que tá super em alta Agora na decoração E deixa um charme Elegante, maravilhoso Pois é E essa mesa tá linda Fecha pela Kel Olha que lindo É, onde ela bota a mão Vira ouro, como eu digo Vira ouro Muita coisa legal Gente, ó Aviso Chegaram as cabeças As cabeças Que são bárbaras, não é? Daí daqui de Porto Alegre Maravilhosa Maravilhosa até Maravilhosa O que que temos mais, André? Vamos mostrando a loja Que eu te mostrei toda a tendência em rosê Bem lindo Que é uma super tendência Agora também na moda Que vai entrar agora no verão Que é aquele rosê assim Que eles chamam de rosa quartos, não é? Exatamente Então vamos lá E falando em coisas especiais Antes de nós irmos pros rosês Aí aqui a gente para e tem cactos de novo Tem cactos Tem cactos Tem cactos Tem o meu lindo lá em casa Que eu ganhei um dele Gente, olhem esse cuco Se não é a coisa mais linda desse mundo E ele sai de um em uma hora Pois é, ele funciona? Sai, funciona, perfeito Que máximo, não é, André? Bem moderno, bem decorativo E daqui a gente tá passando pelas cores E muitas coisas lindas Muitas coisas lindas Chegando um monte de novidade Almofadinhas novas Porta-refeira E a gente acabou de encontrar uma menininha Que saiu com as sacolinhas Bem linda Ela disse Ah, eu comprei dois corações É verdade Que amor, né? Que amor, né? Isso é muito amor É impressionante assim como A Love te atinge a todas as idades, não é? Todas as idades, é verdade E aqui nós chegamos nos rosês Aqui Olha aqui Não Me explica Me explica O que que é isso? É um luxo E me explica o que que é isso Para encher de negrinho Olha que graça Encher de coisinha preta O que que tu acha? Olha aqui, ó gente Isso aqui é uma super tendência agora Que são os rosês, os cobres Mas olhem a coleção de corco-retratos Que tem Um mais lindo que o outro E de espelhos, cobres, não é? Maravilhoso E vale assim misturar, não é, André? Vale misturar Que vocês separam por tipos, não é? Por cor Exatamente Mas tu pode misturar o rosê com branco Rosê com outras cores, né? Pode fazer essa brincadeira É, e a gente saindo um pouquinho do rosê A gente chega aqui nesse verde Que também é uma coisa assim Que não é um premisso da primavera, não é? É, exato E o que é isso aqui? É lindo Pode comentar um caque Olha que máximo! Vou deixar só elas decorando Os objetos de cozinha aqui da Lobt São incríveis Porque a gente encontra coisas diferentes Assim, ó Com uma carinha retrô Venham aqui Olha aqui, ó Olha os conjuntinhos de jogo americano Pra quem gosta de deixar a mesa incrementada Do amor de casa Os jogos americanos Olha aqui, gente Que é isso aqui Pra montar uma mesa E largar na mesa Inclusive tem até um bolzinho de cactos, ó É o jogo americano cactos Não, essa loja é o máximo E eu quero saber uma coisa Vocês já conhecem a Lobt? Será que já conhecem? Vocês não conhecem? Tem que ver, né? Se não conhece, talvez Porto Alegre É verdade A Lobt fica aqui na Marilã Quase esquina com a 24 de outubro E essa loja maravilhosa Assim, ó Que a gente entra Tu até esquece que tu tá em Porto Alegre Porque não existe um espaço como esse, né? Puro amor Puro amor E semana que vem a gente tá de volta Direto aqui da Lobt Mas você pode vir antes aqui, né? Tem que vir antes Exato Eu já correndo É isso aí Correndo aqui na Lobt Que funciona também nos sábados Das 10 às 19 No sábado é um bom passeio, não é? Tem um brante maravilhoso Ah, tem um brante Tem um brante Das 10 e meia até umas 2 e meia Eu nunca vi um brante Então tu vem já Eu vou ter que vir Vou ter que vir É isso aí Você é nosso convidado pra vir aqui, ó E ver essas coisas maravilhosas